E se a gente bolasse uma estratégia e usar um de vocês dois como isca? Agora! Boa noite! Eu trouxe o monstro pra cá, eu fiz isso, eu sou culpado! Minha parte do acordo está cumprida, essa briga não é mais minha! Eu não acredito nisso, o Face deu uma carta pro monstro! Finalmente! Demorou, mas eu consegui! As 13 cartas douradas estão sob meu poder! Está tudo pronto para a iniciação do ritual! Velas, flores, um balão... Cada carta abre a porta de uma dimensão! As 13 cartas juntas abrem a porta para a criatura mais maligna de todo o universo! Eu só preciso posicionar carta por carta! Gente, eu liguei a câmera porque eu acabei de escutar um barulho aqui na Elo e eu estou simplesmente sozinho aqui na casa! Eu não... Vocês escutaram esse barulho? Eu estou morrendo de medo de ser algum tipo de bandido, de ser alguma coisa! Eu estou sozinho na Elo, não faz o menor sentido! Eu venho dessa porta... Meu Deus! Meu Deus! Tem alguém aí? Tem alguém aí? Não tem ninguém aqui! Seja lá quem for, eu vou chamar a polícia! Mano, eu não estou ficando maluco! Eu escutei o barulho e vocês viram! Não é possível, mano! Não! Não! Você não! Você não! Desde aquela vez que você apareceu na mansão lá, Beluís! Você não apareceu mais! Não, sai daqui! Sai daqui! Não! 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 Então, o que você quer? O que você quer? O que você quer? Sai daqui! Sai daqui! Não! Renaldo, você não está jogando, mano! Vai logo, eu quero jogar também! Desculpa! Eu estou... Estava tendo uma viagem muito louca na minha cabeça, mano! Desde que eu voltei lá da mansão da Rafa e do Luís, eu não consigo tirar da cabeça que... O monstro voltou! Ai, pelo amor de Deus, mano! Vamos jogar! Esquece isso! Começa a jogar aí! Cara, não tem como esquecer, velho! O monstro se juntou com o Face lá na mansão deles! Você tem noção do perigo disso? Você tem noção do que que isso pode acontecer? Eu escutei algumas coisas que ele tinha conseguido, que ele queria... Não sei, talvez a última carta dourada! Sei lá do que ele pode estar acontecendo, mano! Eu sei que eu não estou legal, estou com um pouco de medo, Breno! Sério mesmo, cara! Ah, mano! Ó, relaxa! Tá? Eu estou aqui com você! Fica tranquilo! Tá? Vamos focar em outras coisas! Esquece isso, pelo menos por enquanto! Vamos ficar em paz! Tá? Joga aí, que eu estou doido para jogar também, senão eu vou pegar a manete para mim e vai ser minha vez! Tá! Ó, vai sair! Ui, esse cubinho é de trânsito! Calma que eu vou subir aqui a plantinha! Isso! Ah, você morreu, mano! Não, minha vez! Desculpa, mano! Eu não estou com cabeça para jogar, não! Ah, para, velho! Pelo amor de Deus! Isso aí é desculpa! Boa! Ah, velho! Pô, bate no negócio ali, mano! Tá! Joga aí! Não sei se eu estou com cabeça para isso! Ah, joga, mano! Você está precisando mais que eu, inclusive! Vai! Estou com cabeça em outro lugar, cara! Não, vai! A gente já está quase passando dessa fase! Vai! Tá bom! Agora! A carta principal! O 4 de Paus! Que abre a dimensão do mundo em ruínas! E agora, junto com todas as outras, irá abrir o portal para a criatura mais temida e mais maligna de todos os tempos! Enaldo! Você perdeu de novo, mano! Pelo amor de Deus! Você ficou parado! Enaldo! Você perdeu! Que isso? Mano, não estou bem, cara! Não estou bem! Eu... Pode jogar! Eu preciso de um tempo! Mas você não vai me jogar? Eu preciso de um tempo, cara! A gente estava passando a fase! Caramba! Não é possível, cara! Essas visões que eu estou tendo não são à toa! Tem alguma coisa errada acontecendo! Agora que o monstro voltou e eu voltou possivelmente mais forte! Sinceramente, eu não sei se eu estou seguro! Sinceramente, eu não sei se ninguém está seguro! Na boa! Eu estou com um pressentimento muito ruim! Mas eu preciso descansar! Eu preciso tentar esfriar a cabeça! Enaldo está triste e fica toda hora lá pensando nessas coisas! Acho que está na hora de eu ir embora, sinceramente! Vou mandar uma mensagem para ele depois! Ver se ele está bem! Vou dar um pouco de espaço para ele agora! Ver se ele fica mais tranquilo! Enaldinho não sabia! Mas as visões que ele estava tendo, realmente eram visões do que o monstro estava fazendo! O fato do monstro e do Enaldinho serem a mesma pessoa, porém de dimensões diferentes, e as visões e memórias dos dois podem acabar se interligando e se cruzando! Eu acho que foi só um pesadelo! Eu acho que eu vou ligar para o Brenner para ele vir aqui para ela, cara! Eu não quero ficar aqui sozinho! Ainda mais depois desses pesadelos que eu estou tendo! Alô! Brenner! Desculpa eu estar te ligando nessa hora, cara! Que eu não passei bem essa noite e... Eu acho que você tem razão! Eu preciso esfriar a minha cabeça! Mas sozinho aqui eu não vou conseguir! Se você for de boa e puder vir para cá, eu acho que eu preciso de alguém para... para conversar! Enquanto o Brenner não chega, vou tentar beber uma água para esfriar a cabeça... Deu certo! Deu certo! O ser mais maligno de todo o universo está invocado! Seja bem-vindo! Mano! Mais rápido que eu pulo! Reinaldo! Reinaldo! O que é isso? Desliga isso! Como é que desliga isso? Mano, eu estava derramando tudo aqui o negócio, velho! Você está bem? Eu acho que o monstro está aqui! Como assim o monstro está aqui, mano? Foi eu que cheguei e fiz barulho de fora! Cara, não faz sentido! Eu estou sentindo, velho! Eu estou sentindo! Essas visões que eu estou tendo não podem ser alguma coisa à toa! Não pode ser uma coisa na minha cabeça! É algum tipo de sinal! É alguma coisa! Sinal! Sinal? Sinal é que você vai ter que limpar toda essa bagunça que você fez com a água aqui agora! Olha aí o que você fez! Ah, mano! Pelo amor de Deus! Fica de boa! Tá! Tá! Preciso ficar de boa! Nossa Senhora! Vamos jogar um videogame! Ficar de boa! Naquele dia a gente não acabou a partida! Tem que acabar! Cara, eu nem consegui jogar, mano! Minha cabeça está em outro lugar! Tá! Mas agora esquece! Vamos jogar e a gente esquece! Tá! Você tem razão! Tá! Você vai começar jogando por causa de... Reinaldo! 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 O que foi? Vem cá! Vem cá! Vem cá! O que que é isso aqui? Não! Breng, você tá me trollando, mano! Não! Eu não fiz nada! Eu acabei de chegar! Isso é mesmo com... Mano, eu vi isso aqui no meu pesadelo, cara! Eu te comentei só querendo fazer gracinha me trollar, mano! Reinaldo! Eu acabei de chegar! Como que eu ia te trollar e colocar um negócio aqui? Pelo amor de Deus! Isso aqui é... É uma carta... Escrito Joker! Será que... Ah, você tá fazendo vídeo de palhaça agora! Não, não! Tô! E aqui? Nariz de palhaço, cartinha de palhaço... Você tá brincando comigo, né? Escuta! Não foi que eu coloquei isso! Se não foi você, não tem mais ninguém aqui na casa! E juro! Isso aqui tá parecendo muito com alguma coisa que eu vi no meu sonho! Coisa boa, mano! Não é! Coisa boa não é! Peraí, eu vou com você! Peraí, eu vou com você! те sapato? Peraí, eu vou com você! Imagina alguma coisa! jeito que eu fui RAM de maquiço de piso que escape. Cinco! Obrigado.